Galera, agora a gente vai falar da cambalhota Olá Miranda, patenteada por mim Beleza? É uma manobra que pouquíssimos atletas conseguem executar Eu vou passar aqui pra vocês no detalhe Que ela é muito simples, beleza? Primeiro ponto, geralmente você utiliza ela Pra atacar ou pra passar a bola Então você tem que pegar uma bola que vem de levantada Uma bola alta de preferência O que você vai ter que fazer? Primeiro ponto é você achar o timing de encontro com a bola, beleza? Então, se eu tenho meu companheiro que tá à minha direita aqui Ele levantou uma bola aqui alta Que você pode entrar fazendo uma manobra Você pode utilizar a cambalhota nela Como é que você vai fazer? Você vai se posicionar Eu sempre prefiro, como eu sou destro Usar a perna esquerda de apoio Pra eu dar essa passadinha e correr Mais pra frente a gente vai ver outras aulas também Que tá nesse posicionamento vai te ajudar na leitura de jogo A partir do momento que você tá aqui Quando você for em direção à bola Quando você der a primeira passada Você já tem que entender que isso daqui você vai utilizar Pra você fazer como se fosse um rolamento Só que você não vai fazer de fato um rolamento na areia Você vai começar o movimento de um rolamento E você vai finalizar dando uma cambalhota no alto Então você não faz em contato com o chão Você vai fazer esse movimento E você vai utilizar a parte da lombar Pra empurrar a bola, beleza? E quando você estiver fazendo o movimento da cambalhota É muito importante você fazer o giro acelerado Porque se o seu giro ficar lento A bola vai bater E vai perder a potência E vai cair no meio do jogo Agora enquanto você tá fazendo o movimento da cambalhota Se você colocar potência no giro Utilizando aqui pra bater na lombar É onde a bola pega velocidade E você consegue fazer um ataque ou passar a bola Então recapitulando é muito simples A bola veio meia altura, veio alta Você vai se posicionar Você vai correr de encontro Quando você estiver inclinando pra correr Você achar o time dela É quando você começa o movimento de cambalhota Fez o movimento de cambalhota Você acelera pra lombar bater com um pouquinho de potência E você conseguir acelerar a bola Beleza? Uma dica que eu dou É não girar rápido demais Pra você não errar o time da bola E não girar devagar demais Porque senão a bola não vai ter potência pra atravessar